Para tudo, a gente tem três fases e eu queria falar dessas três fases quando a gente se prepara para um exame de mestrado, de doutorado ou para um concurso público, tá? E que eu julgo isso extremamente importante e que para que a gente tenha sucesso realmente, né? Eu preciso conseguir vivenciar ou melhor, fazer da melhor maneira possível, tá? Essas três fases. O que é o antes? O antes é como que você vai se preparar para esse exame. Como que eu me preparo para um exame de mestrado, para um exame de doutorado? E aí eu tenho o durante. Por que o durante? Existem pessoas que se prepararam, que estudaram, que sabem tudo. Mas na hora do exame, ela não consegue ter um bom resultado, porque ela fica nervosa, porque ela tem medo, ansiedade, enfim. Eu tenho aqui situações emocionais que vão afetar sim o meu desempenho no dia do exame. Então isso também é um ponto importante, tá? E outra coisa é o depois. O que é o depois? Eu fui aprovado e agora? O que eu faço, tá? E eu gosto de reforçar muito isso, porque as pessoas às vezes elas se preocupam muito no como entrar, mas não se preocupam no como permanecer, tá? Isso é importante. Às vezes eu me preparo, eu sou aprovada, mas eu não tenho ainda às vezes maturidade para assumir aquele cargo, né? Maturidade que eu falo no sentido às vezes de conhecimento, de estar preparado, né? Às vezes eu fui aprovada no mestrado, mas eu ainda não tenho maturidade científica, enfim, né? Muitas vezes as pessoas conseguem, são aprovadas, mas acabam não concluindo, né? Acabam não indo adiante. Então é muito importante a gente pensar nessas três fases de um processo. Então eu preciso me preparar para o exame, eu preciso também me preparar para o dia do exame, eu tenho que saber lidar com as emoções no dia do exame, e eu também preciso me preparar para aquela situação que vem aí adiante. E o que é essa situação, né? Se é um mestrado, se é um doutorado ou um concurso público, mas realmente você se imaginar naquela situação. E eu vejo isso de uma extrema importância que o depois, ele está relacionado ao antes. Ou seja, quando você se preparar, você não tem que se preparar necessariamente para a prova, mas para todo um conjunto, que é o que a gente vai discutir agora. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês, são pontos importantes e que a gente precisa considerar. Seja um mestrado ou seja um concurso público. E a gente vai falar sobre cada um deles. Sobre o antes, sobre o durante e sobre o depois.